Salve galera tiozão japa na área mais um jogo comentado, o título de hoje é Boom Blaster, leia a descrição para ver o preço promocional desse jogo com 60% de desconto, antes de mais nada se você não é inscrito no canal inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações pois todo dia vai ter uma novidade por aqui, aproveita e deixe seu like e compartilhe com os amigos que vai ajudar e muito na divulgação no canal, valeu mesmo em. Boom Blaster é um shooting com visão lateral 2D em mundo aberto, você conta com tiro direcionável ilimitado, mas com cadência e granada limitada coletável durante o percurso, há checkpoints para respawnar, boss a cada final da fase e upgrade para vida, para cadência de tiro e para a velocidade do personagem, o upgrade é feito coletando as medas do jogo, você opta em 3 personagens, para quem gosta desse estilo de jogo é uma boa pedida, já que é um bom custo benefício pois existe a possibilidade de platinar e o baixo custo, vou ler a sinopse para vocês. Boom Blaster é um excelente jogo run and gun incrível, alucinante e arrasador, um grupo de prisioneiros espaciais teve a chance de escapar, mas seu caminho para a liberdade não seria tão fácil. Conheça todos os tipos de monstros clássicos e inimigos mortais, de pequenos insetos ácidos a enormes chefes caolhos com armas e mau humor. Cada personagem possui um conjunto único de habilidades e habilidades, use-os com uma vasta seleção de armas, como metralhadoras, granadas, lasers, lança-chamas, foguetes e muito mais. Todos esses recursos são apimentados com perseguições memoráveis, voos épicos, tiroteios e centenas de maneiras de amputar toneladas de membros de monstros. Infelizmente, o jogo está disponível apenas para o idioma inglês, para variar, mais um jogo comprado em promoção com desconto de 60% a R$ 15,00, na loja da PCN que era válido até o dia 2 de dezembro de 2021. O preço cheio deste jogo hoje é R$ 37,50. Servido pela Chilly Dog Interactive DLC, censor a 14 anos por conter linguagem imprópria e violência, é para um jogador local, lançado em fevereiro de 2021 e classificado como ação. Tiozão Joppa agradece sua visita aqui no canal, até o próximo vídeo galera! Até, Tiozão Joppa agrade450 becomes fuckin atmos, que a Dum shoe propõe de bélgula unidade mundial de equipamento sehr. Veja maravilha ! Tiozão Joppa agradece sua visita ao Shall? Tiozão Joppa além dos últimos devamos! Tchau, tchau. 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 Ok, vamos lá. 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 Vamos lá.